Como que é bancada basic encantamento em inglês? Como que se fala? Enxante table Enxante Não Vamos ver outro O que é? É, 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 o que é? Caralho, onde? Ah, tem que botar com letra maiúscula, eu acho Ah, eu tava errando por causa de uma coisa. Agora vai dar certo. Minecraft Dois fontes enxante Table Porque table não é uma coisa Tá botando errado Também não dá Meu que eu Não tá em inglês então não. O ventão, peraí Ferro Não Porra Pedra luminosa Glowstone Ah, seria glowstone Deixa eu ver se dá agora Glowstone É, não dá? Aí daria certo Tem que saber as palavras certinho Como é que é? Tem que saber as palavras certinho Como é que é? Nossa Tem que saber o sensor de luz solar Ah, isso é bom User joined your channel User joined your channel Tô 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 Tô